O Brasil possui 12 milhões de desempregados e outros 38 milhões são trabalhadores informais. Diante da crise na saúde e na economia, o movimento dos atingidos por barragens elaborou medidas que devem ser tomadas pelas autoridades para proteger e garantir a qualidade de vida da população nesses tempos de pandemia. Em relação ao serviço de energia elétrica, o MAB propõe A isenção do pagamento da conta de luz referente ao consumo médio mensal das famílias e a todos os consumidores residenciais e rurais de todo o país A anistia das dívidas e das multas das contas de luz atrasadas dos consumidores A proibição dos cortes e das multas e a interdição de qualquer aumento de tarifas enquanto durar a declaração de calamidade pública A imediata revogação do decreto presidencial de dezembro de 2018 que acabou com o subsídio rural e aumentará em 40% a conta de luz dos agricultores Uso do padrão tarifário aplicado aos grandes consumidores que pagam em média 55% a menos pela energia As medidas emergenciais que o MAB propõe para a água são A isenção do pagamento da conta de água a todas as famílias com consumo médio mensal de 15 metros cúbicos por um período mínimo de 4 meses ou durante a vigência da declaração de calamidade pública Distribuição gratuita de água potável às famílias de comunidades pobres A suspensão dos cortes de água aos consumidores residenciais durante a declaração de calamidade pública A proibição de multas aos consumidores residenciais no período de vigência da declaração de calamidade pública Anistia das dívidas e multas aos consumidores residenciais com pagamentos atrasados As medidas sobre o gás de cozinha contemplam Distribuição gratuita e mensal de um botijão de gás de cozinha para famílias de trabalhadores do programa Bolsa Família O tabelamento do preço do botijão em R$ 40,00 a exemplo do que ocorreu na greve dos petroleiros Não é hora de empresas lucrarem enquanto os pobres sofrem com desemprego, doença e falta de condições É nosso direito não pagar e não deixar cortar Com organização e mobilização faremos dessa pauta uma conquista vitoriosa Água e energia não são mercadorias